Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tenho o prazer de gravar pra vocês mais um quadro do Gordinhas em Ação e hoje eu vou escancarar as portas do meu guarda-roupa e vou mostrar pra vocês roupas que não cabiam em mim, que agora estão entrando e roupas que antes entrava e hoje não estão mais entrando. Então vamos conferir comigo? Gordinhas em Ação! Gordinhas em Ação! Gordinhas em Ação! Então gente, hoje vocês vão experimentar comigo algumas roupas que agora ficaram bem folgadas no meu corpo e algumas roupas que hoje eu estou usando um número menor porque eu estou naquele desafio de emagrecer 12 quilos e hoje eu decidi mostrar pra vocês algumas roupas que já não estão mais entrando em mim pelo fato de estarem na verdade folgadas então eu não consigo mais usar porque fica caindo e algumas roupas também que eu já comprei com numeração menor e eu queria compartilhar com vocês esse momento, tá? Todos sabem aqui no meu canal que eu fui desafiada a emagrecer 12 quilos e a gente está aí nesse projeto do Gordinhas em Ação então hoje é um prazer falar pra vocês que eu já perdi 6 quilos desde maio eu comecei em maio o quadro, então maio, junho, julho, 3 meses já perdi 6 quilos e a gente já estamos em agosto então provavelmente aí até outubro eu preciso perder mais 6 quilos que falta pra bater a minha meta e o que eu quero dizer pra vocês, gente é que todo mundo sabe que eu comecei indo ao médico, reeducando a minha alimentação depois eu incluí o shake da Herbalife no meu cardápio e agora eu estou me alimentando aos poucos aos finais de semana e durante a semana o que eu já vinha fazendo e hoje, gente, como está funcionando a minha alimentação? de segunda a sexta, estou a mesma coisa aderindo o shake no meu café da manhã à tarde no almoço, sempre uma salada, um grelhado às vezes tomo o shake também da Herbalife no horário do almoço e à noite, sempre uma coisa mais light um suco, uma vitamina ou uma sopa ou alguma coisa assim, algum lanche natural alguma coisa mais natural estou aderindo também nos meus dias alguns minutos de bicicleta que na verdade na bike eu ainda não consegui pegar firme por causa da minha carga horária, do meu dia a dia tem dias que eu estou muito exausta tem dias que eu faço muito e agora eu dei uma parada, uma estabilizada por causa de uma pequena cirurgia que eu fiz há poucos dias mas a bike também hoje faz parte do meu dia a dia para queimar algumas calorias, tá bom? aos finais de semana sábado e domingo eu estou me alimentando normal só que em poucas quantidades que é o arroz, o feijão, a carne a salada em relação algumas coisas que eu cortei de início como doces algumas massas isso gente eu não vou mentir para vocês que eu não como nada disso porque eu estaria mentindo aqui para vocês mas eu estou comendo sim às vezes uma vez por semana eu abro uma exceção de comer um doce ou às vezes quando não é o meu dia de comer doce e de comer massa e eu como então eu tento não jantar mais naquele dia e aí eu vou me equilibrando então assim quando a gente está numa dieta de início corta tudo como eu fiz emagreci 6 quilos então assim hoje eu estou no meu caminho para perder mais 6 quilos já moderando já como comida aos finais de semana e tiro um dia na semana para me comer alguma massa ou algum doce não tanto que à vontade até porque gente hoje se eu quero comer muita massa ou muito doce o meu organismo já não aceita mais tá então hoje a minha alimentação está assim e agora eu vou mostrar para vocês as roupas vamos abrir o meu guarda roupa vamos lá gente aqui está o meu guarda roupa e esse cantinho aqui é o cantinho que eu mais gosto porque aqui é onde ficam ficam as minhas roupas que eu saio que eu uso no dia a dia no dia a dia sim nos cultos ou para trabalhar enfim então aqui estão algumas roupas minhas e aqui ó eu já deixei separado aqui algumas roupas que que estão folgadas em mim aqui também tem umas peças que eu comprei comprei novas com numeração menor e eu vou tirar aqui para vocês verem gente então eu vou tirar aqui algumas roupas tá bom para mostrar para vocês olha vou provar para vocês verem essa calça então eu vou tirando e colocando a cama depois eu mostro o detalhe para vocês tem essa outra calça aqui também ai gente eu não gosto de ficar nem olhando para essas calças porque foi um tempo que eu passei assim na minha vida muito tristinha tem essa outra calça que essa eu já fico feliz de mostrar para vocês tem essa saia que eu quero mostrar eu estou um pouco rouca hoje tá mas eu estou conseguindo falar direitinho tem essa outra saia que eu quero mostrar para vocês e é isso gente as demais roupas são roupas mesmo do culto eu não tenho muita roupa de quando eu era um pouquinho mais forte porque vocês vão entender já já o porquê mas as que eu quero mostrar para vocês são essas e essa jaqueta aqui também eu tenho uma historinha com essa jaqueta para falar para vocês vamos lá conferir tudo comigo tcharam rararararararam gente aqui estão algumas peças que eu quero mostrar para vocês que eu separei separei três peças de quando eu estava com quase 90 quilos e separei ali três peças hoje que eu estou com 83 quilos então eu vou começar com essa calça só para vocês verem eu estava usando 48 aqui na época que eu tinha meus 89 quilos tá tem essa calça tem essa outra calça aqui ó também 48 tá gente e eu acho que na verdade são duas peças são essas duas calças que eu separei para vocês de quando eu estava bem mais gordinha bem mais fortinha as outras peças daqui a pouco eu mostro para vocês gente então está aqui a primeira calça que eu apresento para vocês essa calça é de número 48 tá então olha a diferença ó aqui é como ela está larga aqui na lateral ó como ela está larga tá então gente aqui quando eu tinha os meus 89 quilos essa calça em mim ela ficava assim divina toda apertadinha apertadinha mesmo até na perna também ó e ela não tem lycra viu gente aqui é folgada folgada mesmo tá número 48 quando eu tinha os meus 89 quilos gente aqui está outra calça que eu mostrei para vocês tá essa também de número 48 então eu vou novamente ficar de lado ó bem bem larga e ela também gente ficava bem apertadinha bem apertadinha ó aqui a mesma coisa aqui embaixo também é largo é porque ela gruda na perna só que aqui na cintura ó gente eu não consigo mais sair com ela até se eu pôr cinco cinto fica feio sabe fica tipo aquele sacão assim então aqui é outra calça perdida que aí eu teria que apertar bem para usar hoje no peso que eu estou gente e essa jaqueta lembra que eu falei para vocês ó que eu tinha uma historinha com ela essa jaqueta foi o meu pai que me deu e quando ele me deu ele chegou aqui e eu nossa pai que jaqueta linda e tal e tal e tal aí eu coloquei quando eu coloquei ele não falou por maldade ele só falou assim Débora agora fecha ela tem que fechar para ficar quente e tal nossa gente quando eu coloquei minha assim que não fechou gente nem o zíper nem chegava perto a minha barriga estava bem grande estava bem bem mais forte os meus braços também ela ficou um pouco apertada aqui em cima embaixo sabe o zíper andava era longe de chegar perto para fechar e aí eu fiquei muito triste né e ainda não tinha força de começar a minha dieta e hoje é um prazer mexer essa jaqueta e mostrar para vocês que ela está fechando e aí quando eu perdi os meus primeiros seis quilos eu coloquei essa jaqueta tirei uma foto falei ó pai agora a jaqueta está fechando e agora eu vou mostrar para vocês ó gente essa jaqueta não fechada por nada nessa vida e hoje ela está fechando maravilhosa bem não está apertada e eu estou diva aí você pode se perguntar nossa Débora mas só duas calças porque assim gente é na verdade só essas duas calças mesmo tá porque quando eu comecei a engordar 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 e os números das minhas calças das minhas saias foram aumentando eu não gente eu falei assim para mim eu não vou mais comprar roupa não vou eu vou usar essas duas calças largas que eu tenho para trabalhar para ir para a faculdade vai ser essas duas calças e eu não me aceito mais comprar calça de 40 tamanho 48 já já eu chego no tamanho 50 e eu falei para mim mesma eu falei eu não vou mais comprar calça com essa numeração vai ser essas duas e isso vai ter que mudar então é por isso que eu só tenho essas duas calças as duas calças que eu mostrei para vocês é porque eu trabalho então eu tenho a necessidade de ir para o trabalho de calça que é muito frio para a faculdade também ai Débora mas por que assim como assim necessidade é porque tem muitas pessoas que falam nossa Débora mas você é evangélica você é filha de pastor você usa calça gente calça calça para mim não é luxo é é uma uma precisão eu preciso usar então questão de saia as minhas saias eram tudo de malha vestido muito folgado mas que hoje ainda serve em mim porque eu coloco um cintinho por isso que eu não vou mostrar para vocês mas são essas duas calças e essas duas jaquetas e eu não comprei mais peças do número maior porque eu disse para mim mesma não me aceito mais comprar um número maior e isso vai ter que mudar então agora eu vou mostrar para vocês as roupas que não entravam porque eu estava gordinha e agora está entrando gente do meu coração aqui estão as três peças também que eu separei para vocês gente tem muitas outras peças que hoje está entrando em mim mas para o vídeo não ficar tão tão cansativo eu separei só três aqui é a calça que hoje eu uso eu tenho outras calças também e hoje gente eu já estou usando 44 só lembrando para vocês que eu sempre usei 42 42 mesmo eu estando mais magra sempre foi a numeração que eu mais usei mas hoje eu só perdi 6 quilos até agora então eu já abaixei hoje eu já uso 44 deixa eu mostrar para vocês hoje eu já estou usando 44 calça e algumas saias também eu estou usando já 44 daqui a pouco a gente chega em 42 né cadê essa saia aqui ai eu vi aqui no tamanho ó também 44 não sei se vai dar para vocês verem mas ela também é 44 gente essa saia não entrava nunca em mim e essa outra saia aqui ela é de malhazinha gente tamanho M M meu Deus eu não lembro quando que eu usei uma saia M e eu voltei a usar então eu estou muito feliz gente aqui é a calça jeans agora tamanho 44 ó está ótima em mim tá essa é a calça aqui uma das calças agora que eu uso para trabalhar para ir para a faculdade tá agora no tamanho 44 gente aqui está a saia eu vou falar uma coisa para vocês que quando eu coloquei essa saia e ela entrou em mim eu quase choro de tanta alegria porque gente você vê o seu número de roupa diminuindo gente é uma sensação maravilhosa sabe e aí está aqui a saia ó bem comportadinha ela tá e ela não servia em mim número 44 porque ela é bem estreitinha o pano é bem duro e agora está servindo então assim para mim é uma felicidade muito grande eu precisava compartilhar isso com vocês gente essa é a saia de tamanho M tá então aqui está ó ela é muito lindinha lá no meu instagram tem fotos dela e eu estou muito feliz porque hoje eu já uso uma saia tamanho M tá gente então são essas as roupichas tá e é isso gente então é isso tá eu espero que você tenha ficado feliz tanto quanto eu estou muito feliz tá bom eu fiz questão de gravar realmente esse momento da minha vida com vocês porque é um momento muito muito importante na minha vida como mulher como pessoa que eu estou vivendo e eu quero dizer uma coisa pra você que sabe que está acima do seu peso pra você que não está se sentindo bem faz um esforço trabalhe primeiro seu psicológico tá depois leva isso pro seu coração você compartilha com os teus filhos com o teu marido tá e você que está me vendo agora que tem alguém na tua família que você sabe que precisa emagrecer dê um apoio pra essa pessoa o meu marido me ajuda demais 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 o meu pai também me deu muita muita força eu já estava com esse projeto de emagrecer porque eu não estava feliz gente tinha dias que olha eu não gostava de entrar nem em loja de roupas eu não gostava porque as vezes eu pegava calças 44 gente já achando um tamanho grande e não entrava em mim eu estava chegando a 90 quilos e eu tenho 1 metro e 65 então vocês tem ideia de como como eu estava fora totalmente do meu peso e aí eu tinha que pegar calças número 48 gente então eu saia assim da loja destruída então isso é muito é muito angustiante pra você mulher que as vezes se olha no espelho e você não se ama você não se sente bem pra homens também que não se sente bem com a sua aparência se eu estou conseguindo emagrecer você também pode conseguir emagrecer o segredo gente é o seu psicológico e fechar a sua boca não tem ai mas eu tenho que fazer isso aquilo eu tenho que pagar caro não o segredo é fechar a boca fechou a boca você consegue emagrecer sim eu espero que esse vídeo venha motivar você tá que está me vendo agora e você não se sente bem você não se sente feliz porque eu vou ser bem sincera pra vocês eu era uma pessoa feliz porque eu tinha jesus porque eu tenho meu marido porque eu tenho meu trabalho meus estudos da minha casa do jeito que eu gosto mas gente eu não era totalmente uma mulher realizada eu acho que realizada é uma palavra certa então eu me encontrei fui desafiada fiquei muito feliz porque isso me deu uma força muito grande e aos poucos eu estou conseguindo eu não vejo a hora de fechar esse quadro gordinhas em ação com meu pai sabe ter perdido os 12 quilos e eu quero servir de motivação pra você que está me assistindo agora então eu espero que você fique feliz juntamente comigo muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui deixe o seu like agora não sai do meu canal sem deixar o seu like sem deixar o seu comentário comenta aí me dá motivação me dá mais força pra continuar na caminhada tá bom se inscreva no meu canal gente nós estamos chegando aos 4 mil inscritos eu preciso da ajuda de vocês e vou falar uma coisa pra vocês até dezembro eu quero chegar aos 10 mil inscritos vocês precisam me ajudar compartilhem o meu canal peça pras famílias pros amigos de vocês se inscrever se chegar em dezembro dia 31 de dezembro eu fechar o ano com os 10 mil inscritos eu vou trazer uma surpresa maravilhosa eu sei que vocês vão amar 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 tá ativem o sininho aqui do lado do nome canal da D vai ter um sininho clica nele toda vez que chegar vídeo novo você vai receber uma notificação a descrição do vídeo se você quer me seguir lá no instagram espero vocês deboraborges underline oficial me sigam no instagram apertem numa setinha que tem aqui embaixo do vídeo vocês vão ver a descrição do vídeo então lá vai estar os meus facebook pra você me seguir o meu instagram pra você me seguir e as demais páginas da cateleia do meu pai pra vocês se inscreverem e é isso minha gente tô muito feliz muito feliz acompanha aí mais episódios do gordinhas em ação e é isso minha gente um cheiro nos olhos de vocês e até a próxima